Olá turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de artes vai ser também a continuação do assunto que já estávamos vendo, isso mesmo vamos falar sobre as cores quentes e frias. Nós já vimos na aula passada que essas cores transmitem sensações diferentes e hoje nós vamos lembrar sobre isso. As cores quentes já dizem por elas, olha só, quente, muito calor. As cores quentes transmitem calor, são aquelas cores mais fortes, as cores vibrantes do verão, como por exemplo, ó, vamos aqui com o dia, o amarelo, o amarelo, o amarelo é a cor de quê? É a cor do sol, então ó, transmite muito calor. Também temos o laranja, o vermelho, todas essas são cores quentes e por que dia só são essas três? Não, e todas as cores que se parecem com elas, por exemplo, o amarelo escuro, né? O vermelho, pode ser também o pink, também é uma cor quente, muito quente. Também tem a cor, ó, o laranja mais escuro, então todas as cores que forem, além das dessas daqui, ó, que combinaram com essas, que forem originadas dessas coisas aqui, são cores quentes. E o que é que as cores quentes transmitem para nós? Olha só, e já mostrou para vocês, sensações de calor e luz. Essa é a sensação que temos quando enxergamos algo com as cores quentes, sensações de muito calor e luz. E aí? Nós já vimos a sensação que temos quando vemos alguma cor quente, né? Quando a gente enxerga uma cor quente. Quando a gente vê um desenho bem bonito, uma cor quente, com cores quentes, como o amarelo, o laranja ou o vermelho, nós temos sensações de calor e luz. E quando nós enxergamos as cores frias, o que será que a gente sente? Vamos primeiro ver quais são as cores, ó. O verde é uma cor fria, né? Ó, a gente já está vendo ela aqui. O que mais? O roxo é uma cor fria também. O roxo, certo? Então, essas são cores, também tem outra. Sabia que tem outra? A cor azul. A cor azul. E as cores que também se parecem com essas, como o verde claro, o verde escuro, né? O roxo, o lilás, violeta, o azul claro, o azul escuro. Todas essas são cores frias. E o que será que elas transmitem para nós? Vamos ver aqui, ó. A informação que a Tia trouxe, que elas transmitem sensações como frio, tranquilidade e paz. Essa é a sensação que eu tenho quando eu enxergo um desenho bem bonito com as cores frias. Olha só a informação que Tia trouxe para vocês. Então, temos que observar como é formado o nosso desenho. Se eu vou usar cores quentes, cores frias, eu também posso misturar, usar os dois tons, né? Os tons de cores quentes e os tons de cores frias, tá bom? Então, preste muita atenção na aula da atividade. Hoje, na nossa aula de literatura, nós vamos falar sobre uma historinha muito legal. Vocês sabem que historinha é essa? Tia, que é que vocês peguem, ó, o livrinho de literatura da Fada das Folhas. Nós vamos conhecer essa história hoje, a Fada das Folhas. E o que será que essa farinha aconteceu, né? O que teve com essa farinha? O que será que aconteceu com ela? Nós vamos saber dessa história hoje. Tudo começou com a Princesa Bela. A Princesa Bela, ela queria fazer a sua festa de aniversário. E o que aconteceu? Ela enviou os convites para todo mundo do seu reino. Ela colocou uma fitinha azul bem bonita nesse convite. Todas as fadas receberam o convite e logo trataram de organizar o seu presente. Todo mundo queria dar um presente bem especial para a Princesa. Afinal, ela merecia, né? Então, todo mundo comprou seu presente e colocou num embrulho bem bonito. Mas, as fadas ficaram pensando, qual será o presente que eu vou dar? A primeira fada que se adiantou para fazer esse presente foi a Fada das Neves. Isso mesmo! Olha só! A Fada da Neve teceu um lindo cachecol. Esse cachecol, ele era bem frio, bem geladinho, porque ela é a Fada da Neve. Então, ela embrulhou esse presente especial para dar para a Princesa Bela. Olha que a Princesa Bela ia adorar esse presente. Depois da Fada das Neves, a Fada do Sol guardou um lindo pôr do sol na caixinha. Olha que caixinha linda! Ela guardou o pôr do sol lá para entregar para a Princesa Bela. A Princesa Bela já tinha dois presentes especiais. E a Fada das Flores não ficou atrás, não, hein? Ela fez, olha só, uma tiara linda, linda, cheia de flores para dar para a Princesa Bela. A Princesa Bela já tinha um lindo cachecol, um pôr do sol na caixinha e também ia receber uma linda tiara. Mas a Fada das Folhas, que é a nossa amiguinha da história de hoje, ficou pensativa. E agora, qual será o presente que eu vou dar para a Princesa Bela? Ela saiu com a camisa baixa, ficou muito triste, chorando, pensando, e agora o que eu vou fazer? E enquanto ela estava pensando na floresta, ela encontrou um amiguinho. Que amiguinho é esse? O C-Sapinho. Ele conversou com ela e falou para ela que ela não se preocupasse. Por que ela estava preocupada com o presente? Se ela era a Fada das Folhas. Ela estava muito triste e ele falou para ela fazer um lindo cobertor de folhas de outono. Ela gostou muito da ideia e ficou feliz. E olha só, como ficou lindo. Ela deu este lindo para a Princesa Bela. Esse tapete lindo maravilhoso, cheio de folhas, ela poderia usar como ela quisesse. Afinal, ele tinha as folhas mais belas do outono e ele brilhava muito. Olha que lindo. Ah, ela amou essa ideia do C-Sapinho e fez esse lindo cobertor para a Princesa, né? Cobertor, tapete, ela iria usar como quisesse. Porque era um presente especial, mais um. Ela ganhou quatro presentes especiais. Então, essa historinha maravilhosa, que nos quis mostrar que nós temos um potencial que não adianta a gente ficar triste. Basta a gente pensar e ter uma ideia do melhor que a gente pode fazer. Tá bom? Então, vamos à nossa atividade de hoje. Vocês façam bem direitinho. Tchau, tchau.